Em Sergipe, os militares do Exército fizeram um mutirão para doar sangue. A ação contribuiu para a manutenção do Banco de Sangue do Estado, que durante a pandemia registrou queda no número de doadores. A estrutura da coleta de sangue foi levada para o 28 BC. A campanha solidária que faz parte das comemorações alusivas ao Dia de Saúde do Exército mobilizou 60 doadores voluntários, no gesto de solidariedade e amor ao próximo. Desde o dia 17 de março, quando iniciou a declaração de pandemia aqui no Brasil, nós começamos com essa atividade semanal de doação de sangue, variando entre 3 a 10 doadores toda semana, ininterruptos. É muito importante para mostrar principalmente para os jovens, que são a maioria que estão doando o dia de hoje, que eles têm essa conscientização da importância dessa atividade, que é uma atividade que está ajudando ao próximo e no final acaba dando um bom exemplo e fazendo com que outras pessoas também busquem doar.